Mas seu amor acabou, pra mim restou a solidão Olá meu amigo JN, beleza? Tudo bem? Aqui é o cantor Cristiano Neves Primeiramente agradecendo a você pelo carinho, pela satisfação, pela atenção que você sempre deu ao cantor Cristiano Neves Muito obrigado por esse carinho maravilhoso Estou conversando com o cantor Cristiano Neves, pra mim é um prazer muito grande Cristiano, a sua vinda pra São Paulo, a gente sabe que não é fácil Existe aí o preconceito de um nordestino estar em São Paulo, a gente sabe que existe mesmo Mas a gente sabe que São Paulo também é formada por nordestinos Tem um grande índice de nordestinos que moram em São Paulo Você foi mais um, claro, e venceu, e continua vencendo Fala pra gente como é que é viver numa grande metrópole Já que você saiu do interior, pra ir pra esta grande cidade Pois é, rapaz, é interessante, engraçado, né? Um dia desse eu estava conversando com um funcionário meu Eu falei que o difícil é fazer sucesso na capital, viu? Na capital, acho que é a segunda capital maior do Brasil, é São Paulo, né? Parece? Entendeu? Tipo assim, uma coisa assim E em São Paulo aqui, cara, eu graças a Deus andei, eu ando, eu sou muito conhecido Eu fico muito feliz com isso Volto atrás lá, no início da minha carreira, quando eu tinha o meu disco vinil Entendeu? Que eu deixei 40 discos numa loja Aí eu voltei pra pegar o dinheiro, achando que eu tinha vendido Aí cheguei lá, tinha 41 discos Deixei 40 e tinha 41 depois Aí, peguei os discos e voltei sem graça Outro caso passou alguém lá e trocou o disco por outro Porque acho que não prestava, o cara não gostou, entendeu? E então ficou 41 Eu levei esses discos pra casa, chorando Que a loja era muito perto, ali no lado do Correio Eu morava na Brigadeiro Tobias Entendeu? E aí depois eu passei a cantar na rua Entendeu? Cantar na rua Aí foi aquele tempo da fita cassete Aquela fitinha pequenininha Que hoje não existe mais Mas foi um sucesso muito grande Eu regravei essas músicas do Amado Batista Uns grandes sucessos do Amado Batista Entendeu? Pra que fugir de mim Outras e outras em forró E eu cantando ali na rua E chamava a atenção das pessoas As pessoas até achavam que era Amado Batista Que tava cantando, entendeu? E era uma, ficava numa roda assim muito grande Às vezes a polícia não gostava Que a gente ficava ali por causa do barulho Que tava incomodando as lojas Nas vendas E às vezes eles espaçavam assim Disfaçado com a tesoura Cortava o fio, né? Ali da energia que tava ligada Lá dentro da loja Que a gente até pagava o cara da loja Pra gente usar energia Eles, a polícia passava e cortava o fio, né? Acho que alguma reclamação Alguma coisa assim Aí o som parava, né? Tum! Aí ficava Todo mundo gritando Aquele monte de gente Aí a gente ia saber Olhava assim A polícia já ia lá na frente Tinha cortado o fio Uma Vamos dizer assim Uma sacanagem, né? Que fazia com a gente A gente tentando ganhar o ponto cada dia Ou fazer um nome, entendeu? E o povo gostava O povo O povo parava Começava com um, dois, três Ali na roda ali Depois quatro De repente tinha vinte pessoas De repente tinha Cinquenta, cem Aí daqui a pouco Tinha duzentas pessoas Trezentas E gente querendo olhar Assim por trás Daquela multidão Porque Realmente tava agradando, né? E essas fitas Tomaram conta do Brasil inteiro, viu? Aí eu tava cantando ali Na estação de Guaranazes Do metrô Aí eu encontrei Um rapaz Um rapaz forte Assim Um homem forte Brigode e tal Aí Gostou da minha voz Gostou do meu trabalho E viu Que aquela fita Tava vendendo muito E ele nem sabia quem era, né? Ele passou naquela rodinha lá Com som ligado E percebeu Que era eu Que tava ali já Cantando Ele me chamou Pra ir no barzinho Lá do lado Conversou comigo Perguntou Se eu queria gravar uma fita, né? Perguntou Se eu queria gravar uma fita Pra pirataria Porque a pirataria Tava muito forte Naquele tempo Eu falei Gravo Já fiquei nervoso Já na hora Vamos lá gravar Aí botou no carro E a gente foi gravar Na casa do Antônio Rocha, né? Na casa do Antônio Rocha Um abração pra ele Meu amigo Antônio Rocha Obrigado pelo carinho Você e a família toda Aí tinha lá Uma mesinha de som Assim pequenininha Assim e tal Aí a gente Colocou o microfone Botou o Renal dos teclados Um beijo pra você Meu garoto Renal dos teclados Saudade E você viu E ele fez os arranjos Dessas músicas E eu acabei colocando Voz, né? No microfone Lençom Naquele microfone É... Prata, né? Legal Que tem um som muito gostoso Simples E eu cantei E eu cantei E eu cantei E saiu aquela voz gostosa A primeira que tava tocando Era isso Era uma loucura E os pirateiros A gente passava assim Nas ruas Eu passava nas ruas Olhando Eles colocavam as fitas Em pé assim Em cima da banca Assim Pro pessoal ver E comprar E era direto E o pessoal da minha equipe Fazendo fita E o Antônio Fazendo fita Tão em produções E nem dava conta, viu? Graças a Deus E isso foi o início Da minha carreira Entendeu? E por isso que Você fez a pergunta E a capital Que nem São Paulo, né? Que é uma cidade muito grande Tem muitos nordestinos E os nordestinos Eu sempre falo que Os nordestinos Sempre ajudou Construir São Paulo Com certeza Não só São Paulo Mas qualquer capital do Brasil A maioria é nordestino Então As pessoas falam assim Cristiano Onde é o seu sucesso mais? Em São Paulo É mais o nordeste, né? Falei, não Porque São Paulo Existe Mais ou menos Vamos dizer assim 60% 70% Nordestinos São Paulo Até 80% Com certeza São nordestinos Norte e nordeste Com certeza Então Eles e elas Estão aqui em São Paulo Então eu comecei tudo aqui E deu certo Graças a Deus E estou até hoje aí Sou muito conhecido Graças a Deus Quando eu passo aqui Num restaurante Para almoçar Vou no mercado Fazer uma compra Sou muito bem reconhecido Graças a Deus Está agora esperando shows Para fazer os shows Começar tudo A nossa maratona de show Pelo Brasil Se Deus quiser Mas seu amor acabou Pra mim restou a solidão